Eu não sei porquê, meu telefone já não fala com você, ele não quer não O melhor dizer, incompreensível offline eu me encalou O melhor dizer, sem saber porquê, quando a janela dos teus olhos fecham pro meu lado Sem saber porquê, nesta multidão, é bem mais fácil ser mais um, somente um, seu convicção Se não vou matar essa vontade de saber do seu desejo, vale, meu joel Se não vou matar essa vontade de saber do seu desejo, vale, meu joel Eu não sei porquê, meu telefone já não fala com você Ele não quer não O melhor dizer, incompreensível offline eu me encalou O melhor dizer, sem saber porquê, quando a janela dos teus olhos fecham pro meu lado Sem saber porquê, nesta multidão, é bem mais fácil ser mais um, somente um, seu convicção Se não vou matar essa vontade de saber do seu desejo, vale, meu joel Se não vou matar essa vontade de saber do seu desejo, vale, meu joel Se não vou matar essa vontade de saber do seu desejo, vale, meu joel Fica à vontade de saber do seu desejo, vale, meu joel Se não vou matar essa vontade de saber do seu desejo, vale, meu joel Vale, vale, meu joel